Fala Webmasters! Tudo bem? Hoje nós vamos aprender a como instalar uma página de captura em seu site. Nós vamos instalar um formulário, criar a página e também adicionar no menu do seu site. Eu sou o Ricardo e esse é o canal da Hostinger Brasil, canal dedicado ao sucesso do seu site. Então, inscreva-se que tem vídeo novo toda semana e lives com especialistas na área. Esse é o site WordPress que tenho pré-construído para trabalhar hoje. Ele está completo, com três páginas. Temos a Início, a Sobre e a de Serviços. E vamos criar uma nova página para captura de e-mails. Eu vou acessar o painel do WordPress. E a primeira coisa é instalar um plugin que vai ajudar a gente nisso. É o WP Farms. Pesquise e clique para Instalar. E pode ativar. Aqui podemos criar o nosso formulário. Vamos dar um nome ao formulário, como formulário de cadastro. E tem as opções de modelos. Vamos usar o modelo Newsletter. Clica em cima do Name e vamos atualizar para Nome. E aqui arruma o e-mail. Agora clica em cima do Submit. E vamos traduzir o botão para Enviar. E aqui Enviando. Na aba de Confirmações, podemos digitar o que aparece depois que a pessoa completa o registro. Então vou traduzir essa mensagem. E podemos salvar. E é assim que as pessoas vão ver o nosso formulário de captura. Podemos sair clicando no X. E vamos em Páginas. Agora Adicionar Nova. E pode pôr o nome que achar mais adequado ao seu site. No meu, eu vou chamar de Cadastro. Eu vou criar a página aqui mesmo no criador padrão do WordPress. Para cobrir o maior número de casos possível. Mas você pode facilmente reproduzir também no Elementor. É bem simples, pessoal. É só clicar nesse mais. Depois navegar por todos. E agora achar aqui ao lado o WPFarms. Clica, arrasta e solta. Escolhe aquele formulário que criamos de cadastro. E aqui fica seu critério. Pode escrever algo para incentivar a pessoa a se registrar. E também algo agradecendo. E aí podemos publicar e publicar. O próximo passo é voltar ao WordPress. E devemos adicionar essa página no menu do site. Então, para isso podemos ir em Aparência e Personalizar. Aqui é padrão. Todos os temas do WordPress têm a opção de personalizar o menu. Vamos em Menus. E esse é o menu que está sendo utilizado. É muito simples. Basta adicionar itens e escolher a página Cadastro. E agora publicar essa alteração. E bora testar. E a página está aqui. Podemos colocar o nome e o e-mail para enviar e começar a receber a Newsletter. ou contato o que você achar melhor para os seus usuários. Com isso, chegamos ao fim do nosso vídeo. E criar uma página de captura é uma tarefa simples, mas com um impacto no seu site muito grande. Quer aprender mais sobre como criar sites, blogs ou lojas virtuais? Então, inscreva-se no site que tem vídeo novo toda semana e lives com especialistas. Te vejo na próxima. Tchau!